Música Localizado em Estarraja, o supermercado Couto é um dos grandes dinamizadores do carnaval na cidade. Ao longo dos anos a colaboração com a organização do evento tem sido aprofundada e apesar de o supermercado não vender artigos de carnaval, António Couto garante que no estabelecimento não vão faltar os produtos indispensáveis para os dias de folia. Além de patrocinar e ajudar o carnaval e os grupos e as escolas de samba, também colaboro de outras formas com o Carnaval de Estarraja, que para nós é uma honra muito grande termos essa festa enorme que temos aqui na nossa cidade. Em questão de bebidas e de águas e dessas coisas que as pessoas consomem e que gastam muito nesses dias, nós estamos abastecidos à espera que eles apareçam, que venham. Temos aqui preparados para receber essas pessoas e para oferecer aquilo que eles necessitam. A celebrar o trigésimo aniversário, o supermercado apresenta-se como alternativa às grandes superfícies comerciais de Estarraja e como os clientes são a alma do negócio, o proprietário deseja uma enchente na cidade nesta época de entrudo, um impulso para o negócio, mas também para o Carnaval de Estarraja. Olha, que tudo corra bem, que não chova, que o São Pedro nos ajude, que não chova, que eles têm tido azar os outros anos, que dá sempre mau tempo, mas que tenham sorte e que venha muita gente de fora. Era aquilo que nós precisámos, era que viessem turistas de outros lados, aquelas excursões de caminhonetas e essas coisas, que aparecessem para nos vir visitar, para vir conhecer a nossa região, não só Estarraja, mas também a nossa região, porque afinal de contas fazemos parte da parte da Ria de Aveiro e gostaríamos de receber muita gente por aqui. O Carnaval ainda mal saiu à rua e há que planear a operação para o período da Quaresma, seja Carnaval ou Páscoa, a época do ano pouco importa, pois a grande aposta está em oferecer aos clientes os melhores produtos a preços competitivos, aliados à simpatia de todos os colaboradores.